Oi pessoas, a receita de hoje já passou aqui pelo canal alguns anos atrás e como ela sofreu muitas mudanças resolvi ensinar novamente pra vocês, até porque todo mundo adora estrogonofe, né? Vamos lá? 500 gramas de peito de frango, meia xícara de chá de creme de leite, meia xícara de chá de leite, uma colher de sopa de maisena, uma xícara de chá de champignon, 10 colheres de sopa de ketchup, uma colher de sopa de mostarda, sal e pimenta do reino a gosto. Vou começar a receita primeiro fritando o frango, se você quiser pode usar também carne nessa receita ou até fazer aquele estrogonofe de camarão que também dá certo. Eu adicionei o frango, ele tá sem nenhum tempero, então eu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta. E agora eu vou deixar o frango fritando pra ele ficar bem douradinho. O frango já pegou uma corzinha e agora eu vou adicionar o alho picado e o champignon. Mas se você não tiver champignon, não tem problema, você pode fazer sempre e dá super certo. E a hora que você já estiver sentindo o cheirinho de alho, a gente vai adicionar o ketchup. Essa receita não é estrogonofe tradicional, por isso ela vai ketchup e até mostarda, porque é pra fazer com que você estiver na geladeira. Dá uma boa misturada pra incorporar bem aqui o frango. E aqui eu vou diluir um pouquinho de maisena no leite pra poder adicionar ali na mistura e isso vai engrossar o molho. Eu vou misturar bem, fogo baixo, até ficar bem grossinho. Já engrossou bem, agora eu vou adicionar, vou abaixar bem o fogo e vou adicionar o creme de leite. Eu tô usando o creme de leite de caixinha, mas você pode usar o de latinha também e pode usar com soro, que não tem problema. Aqui você não pode deixar o creme de leite ferver, porque senão ele vai talhar e vai estragar todo o seu estrogonofe. Então só mistura bem, pra ficar bem homogêneo. Se você quiser, pode adicionar ervas frescas, salsinha, cebolinha. Mas como eu falei, é uma receita pra aqueles dias que você não tem nada na geladeira. Então provavelmente você não vai ter isso também. Mas se quiser, pode adicionar. Estrogonofe pronto, agora é só aproveitar. Estrogonofe é simples, mas é delicioso. Não precisa de mais nada, um arrozinho, uma batatinha, fica perfeito. Oi pessoas, a receita... O que foi? Eu esperei. Afinação, afinação. Afina aí, afina aí. Ah, tá. Ah, tá. Lá, 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 lá. Ah, tá desculpado. Oi.